Opa! Chegou o momento da gente falar sobre um outro tipo de tendência da Bolsa de Valores. Agora é uma tendência de baixa. Você sabe o que é? Comenta aqui comigo se você sabe o que é uma tendência de baixa. Vamos lá que eu vou te explicar agora o que significa tendência de baixa na Bolsa de Valores. Bom, quando a gente... Eu já falei em algum vídeo aqui explicando uma tendência de alta é quando uma ação sobe pra cima ou pra baixo. Clique aqui no link em algum lugar desse vídeo que você vai ter acesso. O que é uma tendência de baixa? Até quando uma ação cai, quando ela vai pra baixo. Mas como que funciona? Vamos imaginar que uma ação tenha uma cotação a 20 reais e ela cai até 10 reais. É super natural. Daniel, mas por que uma ação ela vem a cair? Porque ela tem um cenário negativo? Porque os investidores não acreditam mais naquela empresa? Porque a economia do país não favorece que aquela ação venha a se desenvolver? Por N motivos. Mas vamos imaginar o seguinte. Uma ação tá sendo cotada a 20 reais e ela caia até 10 reais. Como que funciona esse movimento para baixo de uma determinada ação? A ação ela vai sair um exemplo. Opa! Tá ventando aqui, galera. Vamos lá. Aproveitar que deu uma pausa aqui. Se você puder, deixa o like nesse vídeo e vamos continuar explicando o que é o atendência de baixa. Seguinte. Quando a gente tem uma ação que ela sai de 20 e cai até 10 reais. Imagina o seguinte movimento. Ela não vai direto. Ela sai de 20 reais. Ela geralmente cai, um exemplo, até 19 reais. Depois ela sobe até 19,50. Depois ela vai lá e cai até 18 reais e sobe até 19 reais. Ela sai de 19 e cai até 17. Então perceba, ela tava em 20, ela caiu até 19 e subiu um pouquinho. A hora que ela volta a cair, ela cai abaixo do que ela caiu anteriormente. E ela faz um fundo menor do que o fundo anterior. Ela tava em 20, caiu a 19, subiu até 19,50. Caiu até 18, subiu até 18,50. Cai até 17, sobe até 18,50. Cai até 16. Então esses movimentos, cai, sobe, cai, sobe. Eles começam a apontar pra baixo. Então é super natural quando você entra na bolsa de valores. Você tá olhando ação e índice ou dólar. E pega uma movimentação direcional. Seja para cima ou seja para baixo. Uma ação, ela nunca vai sair um exemplo de 10 e vai até 20 no único movimento. Ou ela não vai sair de 20 e vai cair até 10 reais no único movimento. É natural. Ela cair um pouco, subir. Cair um pouco, subir. Toda vez que ela cai, ela cai mais do que ela caiu anteriormente. A cotação dela sempre vai ficar abaixo. Então, de uma maneira bastante simples, você começa a entender o que é uma tendência de baixa. Danilo, tem como ganhar dinheiro quando uma ação cai? Quando uma ação sai de 20 reais até 10 reais? Sim. Você pode tanto ganhar comprando uma ação quando tá caindo? Opa! Comprando uma ação quando ela tá caindo? Sim, é possível. E também é possível você apostar na queda do mercado. Quando tem uma crise, algum cenário negativo, é possível você ganhar dinheiro. Mas vamos deixar esse assunto por um próximo vídeo, que a gente começa a colocar um pouco mais de tempero no nosso conteúdo. Beleza? Qualquer coisa, comente aqui se você tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma sugestão. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e nos vemos aí num próximo vídeo.